Eu sou a professora Aline Sumerhalder, sou docente do Programa de Pós-Graduação em Educação, PPGE da UFSCar, Campos de São Carlos, e do Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas. Há uma pesquisa interessante que estamos realizando ainda em andamento pelo Centro de Pesquisa da Criança de Formação de Educadores da Infância, o CEFEI, laboratório que eu coordeno em parceria com um colega do PPGE, pesquisador, o professor Fernando Donizete Alves. E essa pesquisa em andamento, ela resulta em alguns achados muito interessantes, que já fizemos uma leitura inicial e parcial no que se refere à vertente quantitativa. Essa pesquisa, intitulada Crianças de 1 a 10 anos no contexto do SARS-CoV-2, investigação sobre o espaço de brincadeiras em famílias brasileiras, decorre de uma parceria realizada com pesquisadora Tatiana Noronha de Souza, da Unesp. Então, entre os respondentes, nós tivemos, então, a colaboração de participantes de mais de 540 pessoas em todo o Brasil, sendo que o público que respondeu o nosso questionário é um público de mais de 90% de mulheres que exercem a função de mãe. Então, 54% das mulheres, mães que responderam essa pesquisa possuem graduação como formação de base e muitas também pós-graduação, mestrado ou doutorado. Então, o estudo evidencia que para mais de 50%, 54% das famílias que colaboraram com esse estudo possuem ao menos um filho em casa ou uma filha em casa com até 5 anos de idade, podendo ter, mais de 45% também evidencia isso, um irmão ou uma outra criança com até 5 a 10 anos de idade. estudante. Quantos adultos vivem nas casas? Então, dois adultos residem, isso foi, apareceu então nesse estudo majoritariamente, para mais de 73% das colaboradoras do estudo, e residem em casa, não em apartamento, e essa casa, ela não fica dentro de um condomínio. Em que espaços, em que lugares da casa as crianças brincam durante esse período da pandemia por conta do Covid? O que elas nos ensinam é que elas brincam muito em espaço interno, nos cômodos da casa, nos diferentes cômodos da casa? Isso representou, em relação a dados desse estudo, em mais de 205 respostas. E em ambos os ambientes, ou seja, interno e externo, somente 0,8 das respondentes apontaram que as crianças brincam nesses dois lugares, não é? Ou seja, cômodos da casa e espaços externos da casa, como o quintal, por exemplo. Em relação ao tempo de brincadeira diário, quanto tempo as crianças brincam por dia? Então, o estudo nos mostra ainda que elas brincam mais de três horas por dia. Significa, em dados, mais de 51% das respostas. E com que frequência as crianças estão assistindo televisão diante dessa situação situação de pandemia, em que elas não têm, por exemplo, a escola em seu funcionamento de atividade presencial. Elas assistem televisão de três horas ou mais diariamente. Então, isso significa, em termos de porcentagem de pesquisa, em mais de 35% das respostas, que mostram, então, que as crianças estão na frente da televisão, em programação infantil, por mais de três horas por dia. Não é de se desconsiderar um outro dado nesse estudo, que mostra que 34% permanece na frente da televisão duas horas por dia. Então, vejam que essa referência de duas a três horas por dia é uma realidade consistente evidenciada nesse estudo. Em relação ao uso de computadores, celulares ou outros equipamentos tecnológicos, o que está acontecendo? Houve um aumento significativo, não é? Por conta do isolamento social ou mesmo mudar dessa extensão de tempo em relação à pandemia no Brasil. Significa que, para mais de 47% dessas mães que responderam em um estudo, houve, de fato, um aumento na permanência da criança, diante desses equipamentos tecnológicos. E somente 2,6% dessas colaboradoras participantes do estudo mostraram que as crianças não estão utilizando computadores, celulares ou televisão. Eu agradeço, eu acho, eu considero que essa pesquisa, ela é de grande contribuição para entendermos o que está acontecendo em relação à organização das famílias diante da pandemia do Covid no Brasil, especialmente focando o tema das brincadeiras das crianças em contexto doméstico. E aí